Oi, gurias! Bem-vindos ao canal Jô Bera Albuquerque. Se tem uma coisa que nós, homens, sabemos fazer muito bem, parece que a gente já nasce aprendendo isso na cartilha, é desprezar uma mulher. E hoje eu vou te ensinar como que você despreza, como desprezar um homem que te fez chorar, como é que você faz ele sentir na alma, como é que você faz ele sofrer por isso também, afinal de contas, sem vingança, ninguém tá aqui pra vingança. Nós vamos só mostrar pra ele que não é bem assim. Sem que você precise machucar demais, magoar demais, ou fazer coisas que você não tenha vontade, sem que você se exponha e sem que você perca a sua razão, a sua dignidade e, acima de tudo, perca a sua pose de mulher maravilhosa e positiva. Vou te ensinar agora os passos corretos, certos, assertivos, pra que você faça o homem que desprezou você chorar. Hum, né? O homem que desprezou você e você chorar? Chega disso, meu amor, chega. Seja muito bem-vinda! Meu nome é Jôber Albuquerque, eu sou uma autoridade em conquistas, o homem que entende as mulheres. Quero convidar você também pra conhecer o meu canal, Jôber para Casadas, tá bom? O link tá aqui embaixo na descrição, e também no primeiro comentário fixo, pra que você conheça um lugarzinho especial pra você que tá vivendo um relacionamento sério, tá morando com alguém, tá namorando há um bom tempo, tá casadinha e quer saber sobre sexo, maridão, vida a dois, e detalhes super gostosinhos, como sexo e encantamentos físicos também, não só o sentimental. Gente, falando sério, olhando no teu olhinho aqui, existem mecanismos tão doídos para um homem, para o ser humano geral, que fazem muito mais sentido, fazem muito mais efeito numa relação do que ficar brigando, do que trair a pessoa, do que ir lá se vingar e fazer maldades, qualquer coisa do tipo, o ciúmezinho, fazer ciúmezinho é algo assim infantil demais. Eu nunca vou dizer pra você, em meu trabalho, nunca disse, nunca direi, pra você fazer ciúmezinhos infantis, mas como você despreza o homem que te fez chorar? O primeiro passo que vai doer demais na vida desse homem é ele perceber que voz me ser sabe viver sozinha. Mulheres, mulheres, vocês teimam muito no dia a dia, vocês me ouvem, mas umas teimam em aceitar as coisas que eu coloco pra você na visão de nós homens. Eu até separei aqui uma situação, deixa eu ver o que eu separei aqui, exatamente a número 4. A minha quarta dica, eu tenho certeza que vocês não vão concordar comigo. Nem a quarta e nem a última, já que eu separei 7. A quarta e a última, vocês vão teimar. Mas eu tô falando pra vocês que vocês têm que aprender a viver sozinha, é quando você já começa a colocar a tua vida na mão desse cara, vocês entram em relações, vocês estão ficando, vocês estão começando a ter uma relação com uma pessoa, já acha que esse cara, o ele perfeito, nós tem conexão. Conexão, quem tem é a tigre, né? É a tigre, entendeu? Tubos de conexão. Quem tem conexão, né? É o Wi-Fi. Quem tem conexão é qualquer bobagem, menos o homem que tá preparado pra mandar historinha no seu ouvido pra ser a conexão que você tiver. Se você gosta de flores, ele vai adorar flores. Se você gosta de música reggae, ele é o cara, irmão do Bob Marley. Então aí parou, gente. Parou essas conexões, essas bobiças que vocês boem na cabeça, achando que esse cara está apaixonado tão cedo na sua vida, é onde você demonstra que não sabe viver sozinha, que você pode ser submissa e já está apaixonada por esse cara. Aprenda a viver sozinha.com Eu me amo e deu. Chega. Não dá pra você continuar nessa história toda. Outra coisa que é muito importante, tira o foco, meu amor. Você quer desprezar esse homem? Como desprezar um homem que te fez chorar? Você simplesmente para de stalkear, você para de ver as coisas dele, você para de ficar sofrendo online ali, papapá, vendo o cara três horas, duas horas ali e fica à disposição ele te mandar um oi, te mandar uma qualquer coisinha pra você, você já pula e fala opa, tô aqui, tô disponível. Não. Não. Isso não funciona. Isso não faz com que ele sinta a tua falta. Ele não faz com que ei, 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 ele te valorize. Ei, mais uma vez, é ele que te fez chorar, criatura. Ele fez você sofrer, é ele que você tá magoada, você tá doída e ainda assim você não está tirando o foco da vida desse homem. Eu vou fazer por mim. O que muitas mulheres me procuram em minhas consultas, dizem, Jôber, então como é que eu faço pra ele notar que eu tô diferente? Não. Ele não tem que notar que você tá diferente. Você tem que tá diferente pra ti mesma. Eu por mim estou diferente. Eu por mim quero isso. Eu tenho que fazer isso por minha pessoa. Não por essa pessoa. Esse é o grande problema. Quando você começa a dar o foco pra ele, quando você fica ali à disposição, você não tem saída. Você continua cachorro dando volta atrás do seu próprio rabo. Não bloqueia. Ainda ontem conversando com vocês, né, na live, no YouTube, meninas perguntando, Jôber, o que eu faço então pra ignorar? Eu bloqueio? Eu excluo? Não, criatura. Você não deve bloquear. Tá? Por que que você não bloqueia? Porque ele tem que ver que você está foda, que você está bem, que você está legal. Ele tem que ver que você está bem, mas não está dando moral. Não está correndo atrás. Não está ali. Ele está na geladeira. Você parou de ficar à disposição. Você parou de ficar na mão desse cara. Então, nesse momento, você toma uma decisão importante na sua vida. Eu estou bem, eu estou legal. Se ele quiser, ele que veja as minhas coisas. Para de pagar pau pra esse homem. Tá? Outra coisa que é muito importante, agora que eu vou falar aqui alguma coisa que vocês vão, algumas aqui, dizer, Jôber, eu não acredito que eu tenho que fazer isso. Mas antes, eu quero lembrar mais uma vez, você que está chegando agora, seja muito bem-vinda. Meu nome é Jôber Albuquerque, eu sou uma autoridade em conquistas e o que eu quero pedir pra você, e eu sei que isso não custa muito pra você, não custa nada, é se inscrever no cartão, aqui no canal, tá? Tá? Se inscreve aqui no canal, tem aqui o sininho, toca ali, todas, você recebe sempre as notificações. eu tô fazendo vários vídeos pra deixar você forte, pra você ser empoderada, dominar qualquer situação, e aí você vai receber sempre o conteúdo e vai crescer os teus relacionamentos, tá? Uma coisa que muitas mulheres não acreditam em mim quando eu falo, não saia do Tinder, não saia de nada, não saia de aplicativos de relacionamento, porque ali você treina, ali você ouve cara contando história, ali você ouve promessas de amor, ali você fica gata véia na parada, você vê, opa, é tudo igual, opa, só do swing. Aí se você sai, se você para, e já acha que tá apaixonadinha por um cara só, esse cara só vira o teu foco, e aí você perde o domínio da tua vida, da tua direção. Quando você tá treinando ali pra depois jogar na hora da Vera, o que que acontece? Você tá preparada, por isso que eu digo, é o show das preparadas, é você que tá preparada, é você que é a dona do jogo. Então, continue, nada de conhecer um boy, já tô saindo, porque o boy continua lá. Agora, você, como dizem Santa Catarina, dança, já vai saindo, né? Claro, já vai dando moral. Aí o Dagoberto, o Dagoberto é um cara legal, que é nada, é um baita do Chico Toicinho, calça caída, e você fica dando moral, e achando que o cara, isso, eu não sei o que, você tem que aprender uma coisa, meu amor, que eu separei pra você, e botei assim ó, mamãe taon, tem que aprender a ser mamãe taon, isso eu ensino na dona do jogo, dá uma olhada, se não tá na dona do jogo, preparando você no meu novo curso, adonadojogo.com.br, vai lá, meu amor, aprende comigo, eu estou deixando você pronto, além de vídeos, além de escritas, tem aula ao vivo comigo, e ainda tem uma ligação, que você pode fazer, uma mensagem de voz comigo, tudo isso tá lá, dá uma olhada, vai atrás, cresça, aprenda, é o meu novo curso, tenho certeza que você vai entender, o que é uma mãe taon, você tem que taon, e não tem que ficar correndo atrás dele, ele tem que ver você online, ele tem que ver você conversando com seus amigos, ele tem que ver você sendo feliz, ele tem que ver você sendo influencer, porque você tem que ser vista, e tem que ser lembrada, nada de aí você sumir pra dar um gelo, não, você vai continuar online, você vai continuar saindo com os amigos, você vai aceitar convites, e vai deixar a vida rolar, ele precisa ver que você não precisa dele, e outra coisa, como fazer, como desprezar o homem que te fez chorar, você tem que aprender a dizer não, 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 se o cara te procurar, você pode falar assim, bonitão, final de semana pra sair, pois é, eu vou dar uma olhada, depois eu confirmo, tá, deixa passar, no meio da semana ele te liga, e aí, vamos lá, cara, a princípio sim, depois eu, acho que vai dar, lá pela sexta-feira, não, não vou, pintou uma coisa, vamos marcar pra outro dia, nós homens fazemos assim, e vocês sofrem, isso faz com que o cara fique indignado, porque ele acha que é o cara, porque ele acha que manda, e acha que você é submissa, cara, resumindo, vamos ser dona do próprio nariz, vamos parar de pagar pau, já passou por isso, você tá passando por isso, meus amores, digam aqui embaixo, ajudem as outras mulheres, vamos fazer aqui embaixo um debate papo aqui, pra todo mundo ajudar outra, a gente cresce dessa maneira, tá certo? Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado, quero que você conheça, dona do jogo.com.br, vai lá só espiar, pra você ver o quanto, o quanto de conteúdo, bom eu tenho pra você, tá? Um grande beijo, amor e paz. e um grande beijo, muitas beijações, vai lá só o quanto, que é uma história aceita,